Alô, alô, moçadinha que curte o nosso TV Pau, olha aí o nosso programa de volta, todo mundo... E aí, Luiz Ricardo, vem cá! Aff, Maria do Céu! Beijo, beijo, rapidinho, tudo embora, rapidinho, tá bom? Falou, tudo bem. Sucesso aí, boa tarde aí, e fiquem hoje com a Marcos, o TV Pau tá uma porreta, fiquem com a Marcos. TV Pau! É isso aí, hoje o nosso programa já começou animado, todo mundo vai poder participar, ligar aqui pra gente, nosso telefone é o 236-0873, falar pau, 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 é fácil, tão fácil, e descolar aquela grana bem... O que que é isso? Mais o quê? Aqui no TV Pau acontece de tudo, entendeu? A gente curte o Tom e Jerry, curte a turma do Tom e Jerry também, curte o Ultraman. E quem mais vem hoje, Bete? O Luiz Ricardo já veio, Bete, não vem mais. É isso aí, gente, vamos ver todo mundo participando, o pessoal do interior também pode ligar, todo mundo curte o Bozo, né? Agora, com chamar aqui no TV Pau! Uhul! E vamos que vamos que o negócio tá bom, até quatro e meia eu tô aqui pra brincar com todo mundo. Alô? 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 Quem tá falando? É Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo. Quantos anos você tem? Nove. Nove aninhos? É. E você curte o TV Pau? Curte. Curte o Bozo? Também. Isso. E quem você acha, digamos assim, mais bonita? A Sônia Lima ou a Aracide Almeida? Sônia Lima. Ah, é lógico, é lógico. E você já namora? Não. Se você for namorar, você vai namorar com loira ou com morena? Com loira. Com loira. Por que loiras? Ah, eu não adoro. Eu acho que eu vou pintar meu cabelo de loira, hein? Ô, Ricardo, seu nome é Ricardo, né? Daniel. Daniel. Desculpa que eu tenho uma memória meio fraca. Amém ou não? É toda fraca. Vamos brincar agora? Qual é a palavra mágica? Pau. Falou, bichinho. Vai lá. Agora. Começou. Uh! Pau! 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 Não! Vai mais rápido, obrigado! Pau! 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 Isso! Vai! Pau! Pau! 50 mil! Pau! Pau de novo! 55 e... Pau! 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 Esse menino é muito danado! 60 mil! Descolou 60 mil, Bet? Legal! Gostou? Gostou! É a primeira vez que você brinca? É! Olha aí! Tá vendo? Num mole descolou 60 mil! Não desliga não que eu converso com você fora do ar! Olha aí turminha, até 4 e meio eu tô aqui pra brincar com todo mundo, pra curtir um monte de desenho, pra agitar de montão aqui na TVF, que faz TV! Pensando em você, nem em seu robô! Chega e sobe! Deixa que bom jogar com a gente na TVPau! E aí moçadinha esperta, moçadinha gostosa, criançada toda, os gatinhos, as gatinhas, todo mundo ligado aqui no TVPau! Pessoal aqui do estúdio também, todo mundo concentrado, tá todo mundo afim de falar Pau? Pau! Todo mundo falando Pau! Incrível! E é o seguinte, esse sábado, o Gugu vai levar lá no Shopping Morumbi, né? O grupo Dominó, né? Dominó? Mal parado, pra todo mundo curtir de montão os gatinhos lá agitando, vai lá que você não vai se arrepender, hein? E vamos que vamos, nosso telefone não para, é o 236-0873-236, você já sabe, o que você vai falar? Alô? Alô? Quem tá falando? É Iracilda. Tudo bem, Iracilda? Tudo bom, mano? Quantos aninhos você tem? Eu tenho 16. 16? É a minha idade! É bom ter 16? Ah, é uma maravilha. Você já namora? Não. Nunca namorou? Nunca. Mas vai namorar? Vou. A mamãe deixa ou não? A mamãe deixa, sim. Sua mamãe tá aí? Minha mãe tá. Ah, é por isso que ela falou que a mamãe deixa, sim. Grazinha. E vem cá. Oi. Você curte o TVPau? Ah, eu adoro. Todos os dias eu assisto. E a primeira vez que consegue falar? A terceira. Jura? Juro. Semana passada eu falei com você. Comigo? Aham. Eu sou de pitinga. Ah, dá um beijo no pessoal daí. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Vamos lá, Glacinha. Capricha aí. Pau. Começou bem. Pau de novo. Se liga. Fala mais rápido. Pau. Vai lá. Pau. 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 Isso, vai. Pau. Pau. Pau de novo. Quero esse. Pau. Uh, 25 barãos já. Pau. Pau. Essa menina tem sorte, hein, Bete? Pau. Vai lá. Pau. Pau de novo. Isso. Capricha. Pau. E ainda tem 10 segundos. Pau. Pau já. 45 mil. Vai. Pau. 50. Pau. Uh, falou. Pau, gente, bom, aqui no TV Pau, é isso, todo mundo participa, fala, pau, e a grana sai bem legal. Quanto, Bete? 65? Uau, 65. Tá, valeu, Mara. Qual? A vez que você ganhou mais foi hoje? Ah, foi o que eu ganhei, é, agora foi o mais, porque eu ganhei 50 e 40, 90 mil. Então vai indo, porque daqui a pouco você ganha 80, 100, e ainda a gente tira o programa do ó, porque não tem mais dinheiro pra dar pra você. Mara, viu, aqui é a capital nacional do bordado aqui em Singa. Ah, legal. Você vai falar isso tudo pra mim fora do ar, tá? Ah, tá. Eu converso com você. Tá, calma. Tchau não, até já. Olha, é o seguinte... Deixa que bom jogar com a gente na TV Pau. É isso aí, vamos continuar aqui o nosso TV Pau. Eu quero avisar o pessoal aí de Guarulhos que esse sábado eu vou pintar aí, fazendo um show bem legal no Internacional Halley, lá no Jardim do Clima, falou? E no sábado também eu vou estar em Sapopemba. Sapopemba é bonito o nome, né? Enche a boca, Sapopemba. Fazendo show no Jardim Planalto, no Halley Show. E vamos que vamos, o nosso telefone não para, é o 236-0873. 236-0873. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo. Como é seu nome? Renato. Renato? Renata. Renata. Quantos aninhos você tem? Um. Você já estudou hoje? Hã? Já estudou hoje? Já. Já foi pra escola? Já. Já fez o dever pra segunda-feira? Hã? Já fez o dever pra segunda-feira? Hã? Então vamos brincar, né, Renatinha? Hã? Então vamos brincar. Hã? Qual é a palavra mágica? Pau. Falou, garacinha da minha vida. Vai lá, começou. Fala. Pau. 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 Perdeu, hein, Renata? Atenção, se liga. Mais rápido. Agora, pau. 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 Pau de novo. Pau. 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 Aí, Renata, mais rápido. Pau. A criança está lá toda curtindo o nosso TV Pau, na maior alegria, na maior agitação aqui na TVS, pra você ver pensando em você. Vai, Renata, agita. Pau. 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 Na linha que eu converso um pouquinho com você, Glacinha. Tá. Tá bom? Olha aí, até 4 e meia a gente está no ar. Vai discando que daqui pra lá a sua sorte pinta no pedaço.